Música E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala nober trazendo mais um vídeo Nesse vídeo galera trazendo pra vocês God of War Porque temos mais coisinhas sobre o jogo O diretor Cory Ballard tá sempre conversando aí com a Game Informer Como vocês sabem, a Game Informer tá trazendo edição especial do God of War Já falei isso aqui várias vezes, tem várias informações, vários detalhes Que foram comentados pelo diretor durante esse mês, esse período especial da Game Informer E temos aí a informação justamente sobre a época que eles estavam criando o game Como eles começaram a definir o jogo, qual foi a primeira ideia deles Tudo isso foi comentado pelo Cory Ballard tá E olha só que interessante cara Eles mudaram o God of War por conta do Assassin's Creed Acreditem ou não O diretor comentou que a ideia inicial deles para o God of War Era colocar o Kratos no Egito E aí o Kratos, claro, ia ter a mitologia lá no Egito Ele viveria lá, teria alguma saga se passando no Egito Porém, por conta do Assassin's Creed, o novo Assassin's Creed que acabou sendo Origins Eles acabaram mudando Porque a Ubisoft tem um codenome para o Assassin's Creed Origins Como Osiris E muita gente, dentro da própria Santa Mônica Percebeu que isso poderia ser um game que se passaria no Egito Então pra não ter conflito entre os dois jogos Ela acabou mudando o game, o God of War Pra outra mitologia Ela acabou tendo outra ideia Então eles pensaram direito Eu falei, ó, não vai ter como a gente fazer isso aqui Porque a Ubisoft já tá fazendo lá no Egito Então pode ser que tenha algum conflito, né A gente não quer ter conflito com eles Até porque eles querem criar a mitologia deles, né Claro que vai ter o Kratos ali Claro que vão ter personagens da mitologia egípcia Se eles fossem pra egípcia mesmo Mas, ainda assim, eles iam criar muitas coisas Então pra não ter conflito, eles acabaram mudando Pensaram também em outras mitologias Só que antes de chegar na mitologia nórdica Eles tiveram a ideia de tornar o Kratos um cristão Segundo o Cory Barlog, né O David Jaffe Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele Ele é diretor e designer da Santa Mônica Ele tinha pensado nessa possibilidade, né De colocar o Kratos ali Se conectando com várias religiões, cara Isso seria uma coisa que Seria interessante pro personagem Uma coisa nova Mas eles acabaram descartando isso Porque, no final Acabaria não ficando tão legal Da maneira que eles imaginaram, né Não ficaria tão estranho E ao mesmo tempo épico Como eles estavam imaginando, né Não que se eles fossem colocar o Kratos como cristão Não fosse épico Eles com certeza dariam algum jeito de ficar épico Mas a mitologia em si Que eles estavam querendo colocar Não trazia tantos elementos Pra tornar uma história grandiosa Como eles estavam querendo fazer Por conta disso Eles acabaram decidindo ir Para a mitologia nórdica, né Que pra eles É uma mitologia que por si só é irreverente Tem um humor um pouco bizarro E que também traz inimigos E momentos E histórias também Meio estranhas, né, cara Sei lá Uma cobra gigante Que cobre o mundo Que é filha de Loki Então isso São histórias estranhas Assim como aconteceu, por exemplo Na grega, né, cara Sempre tem essas paradas De um monstro ser filho de um deus Só que esse deus Ele não teve aquele filho de fato, né Ele foi uma criação Por conta dos poderes Então Isso eles estavam querendo trazer Para o God of War E no caso das religiões, né, cristãs Que se ele fosse realmente Colocar isso no God of War Não iria acontecer Então por isso Que eles não colocaram O Kratos como cristão Mas quase rolou, cara Quase rolou Eles tiveram essa ideia Pesquisaram bastante Até fizeram ali Uma base da história Para ver se ficaria legal Mas acabou não Entrando ali Nas características Que eles queriam Para esse novo God of War Encontraram isso Na mitologia nórdica, né Mas sempre lembrando Que eles mudaram Tudo Por conta do Assassin's Creed Se o Assassin's Creed Origins Não tivesse rolado Ou, sei lá Fosse rolado aqui Há dois anos Certamente teríamos O Kratos no Egito E não na mitologia nórdica Então seria tudo diferente É muito louco imaginar isso Você poderia estar vendo Um trailer aí Com o Kratos no Egito Vendo as mitologias egípcias Seria muito louco Realmente fiquei bem interessado Em ver isso Inclusive Segundo o próprio Cory Barlog Isso pode acontecer Algum dia No futuro Então Comenta aqui embaixo O que vocês acham Dessa ideia Será que ficaria legal Essa ideia inicial Do Kratos no Egito Ele com o filho Lá no Egito Será que ficaria realmente Bem bacana Agora que a gente conhece De que existem Muitas mitologias No mundo só Fica legal imaginar Que o Kratos pode passear De uma mitologia Para outra Mas De primeiro impacto Ali Se a gente Na E3 2016 Tivesse visto O Kratos No Egito Será que a gente Teria um impacto Diferente Ou não Comenta aqui embaixo A opinião de vocês Eu vou ficando por aqui Fiquem ligados Que ainda hoje Vai ter mais vídeo No canal Um abraço Fiquem com Deus E fui Valeu